Eita, uma boa beleza, bom dia, nós estamos por cá É isso mesmo, na Feira do Gado, aqui da nossa querida Craíba Hoje é sábado, dia 1º de junho de 2024 Cuida, vamos dar uma olhadinha aqui no preço do gato Manter todo mundo informado Que é adubar com qualidade e preço diferenciado Não procure outro lugar, é Noel da Cató original Lá é o melhor preço da região Tudo em adubo, para sua propriedade, medicamento do seu gato Ferramenta Tramontina e muito mais Pensou proteção veicular? Bravo, proteção veicular é melhor que há E você que está pensando em construir, em reformar Tudo em madeira, tudo em premodados É Netinho Pastora, é isso mesmo Lá na Agrocomercial e Madeireira Pastora Lá em Canafista do Cipriano O homem é diferenciado e o atendimento é show Cuida, estamos juntos e misturados Meu amigo Netinho, feijoada e cia Com meu amigo Givanildo Vieira, lá na tabela É isso mesmo, chama na bota e vamos olhar o preço do gado Cuida É isso aí turma boa, estamos na Feira do Gado aqui em Craíba E aí machuvel, primeira, tudo jóia Faz aí, quatro novilha aí Olha, há quanto Há quanto as garrotas? Oito mil, oito mil as quatro Olha, oito mil as quatro Primeira, viu Olha E essa daqui do outro lado ali, top As bezerras boas, as garrotas boas de verdade Cuida, cuida que nós estamos por cá Na Feira do Gado de Craíba O pessoal da Prefeitura aqui organizando tudo Bom dia, xerra Primeira Tudo na paz de Deus, né Tudo na paz Então viva a Deus e morro o campo Com certeza É isso aí, vamos olhar aqui a feira Feira do Gado, olha pra cá As garrotas aqui é extra, viu Olha Top de verdade Hoje o currota bem movimentado Vamos olhar aqui, bastante criação, bastante gado Uma ruta garrotada aqui, ó No via E aí, xerra Primeira E aí, garotão Aí, joia A conta aqui, nego Essas no via Aí tem a partir de oitocentos A partir de oitocentos Aquela branquinha ali, é Não, é outra A outra Ah, do outro lado lá Tô vendo lá Muito bem E essas maiores Essas maiores, dois contos Dois mil reais Primeira, primeira É isso aí, pessoal É a Feira do Gado Aqui na nossa querida Craíba Hoje chegou mais um gadinho, não foi? Mais um gadinho, olha Olha, coisa boa Top de verdade E aí, xerra Primeira Joia E a conta dessas criação sua aqui Aqui é a 2,500 Olha, a 2,500 aqui, ó Um macho e 4 fêmeas As 4 fêmeas, olha A 2,500 Já vendeu esses outros? 2,500 Olha Vendeu essa conta aqui? Eu vendeu a 2,600 Olha, aqui já foi vendida a 2,600 A 2,600 reais Primeira, primeira Essa é a Feira do Gado, pessoal Aqui na nossa querida Craíba Olha Olha aí, pessoal Mais um gadinho aqui, ó Uma garrotada aqui Uma nuvia grande Certo? Hoje a feira tá Tem muito gado, certo? Bastante criação na feira Olha pra cá Cuida, cuida Que é canal Arte e a Vida na roça Na Feira do Gado Aqui De Craíba Olha pra cá Uma bezerrada Ô, Sr. Lee Como é que o senhor tá, Sr. Lee? Tudo bem E você? Joia, graças a Deus Graças a Deus Olha pra cá Uma bezerrada aqui A conta aqui, nego, hein? Oi? Para, irmão Primeira A conta aqui, nego, hein? É pra vender aí tudo A 1,400 Olha, a 1,400 reais Tá rotada boa E essa pareinha É só trelada, manso? É, não, é trelada Só trelada Muito bem 3,400 a pareinha 3,400 a pareinha Ó, carro do garrotinha Boa aqui, ó Primeira Primeira Top de verdade Top de verdade Bezerrada muito boa Acaba pegar o lotezinho Fechado Certo? Lotezinho fechado Cuida Vamos rodar na feira Que hoje tem muito gado Aí chegando A raquinha parida aqui Olha Eita Olha pra cá Fala, Gagai Primeira É teu aqui, Gagai? É A quanta é esses garrotos, nego? R$1,100, R$1,200 Olha De todo preço Tem a partir de mil Certo? A partir de mil Cuida, cuida Que a feira do gado Aqui de Craibas E aí, Pim? Tudo bom? Joia, graças a Deus É isso aí, pessoal Olha pra cá Mais uns garrotos grandes aqui, ó Olha Olha pra cá Que garrotado da joia Olha esse reprodutor aqui, olha Primeira, primeira, primeira Certo? Bezerrada melhora Bora, Marcão Olha Marcão Hoje tem gado dono Força, viu? Olha Hoje a feira de Craiba Tá recheada Certo? Olha A quanta é essa bezerrada? Dois Fala, Vão Olha A dois mil E o touro? R$6,500 R$6,500 Agora não é bom não, viu? Sá morte Olha pra cá Quem quer qualidade Compra sim, olha Aqui tem padrão Tem raça E tem genética Olha o cupim do boi Olha o mamilo Certo? Hoje o pessoal Trouxe um gado arrumado De verdade aqui pra feira Show de bola Olha Aí, boi Olha Que tourão lindo Lindo, lindo Primeiro É bonito, né, rapaz? Olha E marrom abzerrada aqui, ó Ó, primo Aqui é quanto? Aqui é a partir de quanto, primo? R$6,200 Olha, R$1,200 Pra vender o lotezinho aqui, ó Um pelo outro Tá vendo aí, ó Bezerrada boa de verdade Certo? Boa de verdade Isso é a feira do gado Aqui da nossa querida Craibas Hoje a feira tá recheada Tem muito gado, certo? Muito gado Mas vamos por cá Ó A vacona parida Certo? Ô, Jaba Quanta sua vaca, Jaba? É do bicho Diga, quanto diga? R$3,500 Ó, bem o brada Certo? Meio sofrida Tá meio sofrida Raca grande E hoje tem um gado grande aqui, pessoal Um gadoinho de Brasil Certo? Vamos olhar eles aqui Gado diferenciado Ó o tamanho dos touros aqui, ó Olha Agora aqui é perfeição, hein? É perfeição Certo? Os touros bons Os touros bons Isso é a mané do senhor? É nossa aí Pode entrar aí Coisa boa Aí é pra vender Pra trocar Vamos mostrar aqui o que é bonito, né? É verdade Vamos mostrar o que é bonito Três boi por quinze conto, viu? Três boi Quinze mil Olha pra cá Diferente aqui, viz E hoje nós tá por aqui Meu amigo Fernando Dias, agricultor E aí, macho velho Cê tá bom? Tá bom mesmo Galera, vai lá Ô boi Ô boi Visita o canal do Homem Lá Viu que aqui é da terra também Pedir Nós tem que pedir É Olha Agora quem é lindo é ele Quem é lindo é eles Olha A bezerrada a mil e cem conto Certo? A mil e cem reais Certo? Agora é top Olha Hoje chegou aqui até Búfalo Vamos olhar ali Chegou Búfalo na Feira do Gado Aqui em Craiba Olha pessoal Chegou Marrungado aqui E até Búfalo chegou já aqui na feira Até Boi Búfalo chegou na feira Uma fêmea Olha Uma fêmea Olha o fiotinho dela ali Tá vendo aí? Olha É Búfalo Vendo? Vamos olhar o preço Ô Jaba Qual é o preço do Búfalo, Jaba? Quanto é a Búfalo? Seis mil É paridinha Olha Seis mil reais a Búfalo Tem um mini boi aqui em Aruá Hoje a feira está topada Tem galo diferente de todo jeito Certo? Olha aí Olha aí pessoal Tá vendo aí Ô bicha ligeira Ó o Búfalozinho Olha aí Búfalo Tá vendo aí Eu não Búfalo Seis mil reais Opa É isso aí pessoal Feira do gado Novidade aqui em Craíba Animal da raça Búfalo Olha ela lá A raça e o fiotinho Olha aí Seis mil reais Olha Dinho Seasa Já está aqui Zé Teixeira Aqui na feira Vamos lá Bora Zé Olha Forte abraço Para o amigo Dinho Seasa Dinho Tavares Lá do Seasa Lá no Rio de Janeiro Forte abraço O aru de toda a família Olha Olha o Búfalozinho Aqui Búfalo É isso aí pessoal Feira do gado Aqui de Craíba Olha aí As vacas arrumadas Aqui Cinco mil Seis mil De todo preço Tem Certo? De todo preço Tem Depende da vaca Depende da lactação Até boi búfalo Tem hoje na feira Como vocês viram Tá no vídeo Até búfalo Tinha na feira Hoje Uma vaca Búfalo Parida Um búfalozinho Macho Certo? O canal Horte A Vida Na Roca Está por cá Mostrando para vocês A feira Nossa tradição Hoje a feira Está uma maravilha Muito bem movimentada Aqui é assim Na feira do gado De Craíba É assim Gados manso Com qualidade Uma bezerrada Nelora Extra Extra De verdade E o tourão Aqui é que é na medida Cuide que Isso é o canal Horte A Vida Na roça Na feira do gado Aqui da nossa querida Craíbas Chama na bota Olha Marrom Abizerrada Aqui é quanto Digo aí A mil e trezentos Pelo outro Olha A mil e trezentos Pelo outro Doze Olha Cuide menino Que é a feira do gado Aqui em Craíba Nesse sábado De chuva Garoinha Fina Para refrescar Esse menorzinho Aqui é quanto Menorzinho Oitocentos Oitocentos reais Olha Vai vendo É isso aí Turma boa É a feira do gado Aqui da nossa querida Craíbas E é top de verdade Chama na bota Que Deus abençoe a todos Até o próximo trabalho Cuida E é isso aí Turma boa É a nossa querida Craíbas É a feira do gado Todos os sábados Hoje a feira Tá uma maravilha Vem muito gado Vem o pessoal de fora Certo Olha Coisa boa Uma bezerrada aqui Nosso amigo Cicinho Cabo velho topado Ô Cicinho É quanto Nego Aqui Nego Olha R$1.150 E essa bezerrinha Preta aqui Hã R$1.250 Essa maior Essa maior Ó É R$1.400 Aqui R$1.300 É isso aí Turma boa É a feira do gado Aqui da nossa querida Craíbas Certo Vem pra cá Que aqui o pau Cai a folha E aí Primo E aqui Nego Vem a quanto A R$2.200 A R$2.200 A R$2.800 R$2.800 A R$2.300 R$1.300 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 A menorzinha Muito bem É isso aí É a feira do gado Aqui na nossa querida Craíbas É isso aí Que a gente encerra Mais um trabalho Aqui na feira do gado Aqui na nossa querida Craíbas Que Deus abençoe a todos Até o próximo trabalho Bye E aí E aí